Você tá rindo, mas quer dizer, não é daqui, né? Não é daqui. Por isso que eu olhei e falei, nossa, não parece com esse aqui. Não é daqui, deixa eu pôr pra lá. Mas o projeto é daqui, é da Pirinaicos. É da Pirinaicos, né? Mas não é desse móvel que a gente tá vendo aqui. Não, não. Agora, o que o Jardim faz pra você, tá? Antes de entregar o móvel aí na sua casa, você vem aqui e faz uma inspeção. Dá uma olhadinha nesse aqui, por exemplo. A gente vai ver. É um armário bem grande. Isso. Né? Semi-pronto. Semi-pronto, palmarfim. Palmarfim. Ele só trabalha com compensador. Vou pegar uma pra você ver aqui, ó. A madeira toda que tá aqui. Isso aqui é um pedaço que tá aqui. Tudo compensado. Compensado. Dobradícias importadas. De aço inox. De aço inox. Isso. Corredícias nas gavetas. Corredícias Ferrari, importada também. Também importada. Então, olha, não tá nem pronto, tá? Eles tão ajustando, hein? E olha como ela corre facinho, tá legal? Provavelmente. Aí você escolhe quantas prateleiras quiser, quantos cabideiros quiser, certo? Isso. Aí a gente joga na planta e vê se dá certo. E normalmente dá, né? Normalmente dá. Tá dando certo há quanto tempo já, Jardim? Já há 20 anos. Há 20 anos. É por aí. Então, olha, vem pra cá, faça o seu projeto. Eles fazem a sua cozinha planejada também, o gabinete do banheiro, tudo pra sua casa, a cama embutida no armário, o que você precisar e você pode pagar em quantas vezes? Seis vezes sem juros. Em seis vezes sem juros. Isso. Desde o ano passado, agora no ano novo, continuando comprando em seis vezes. Seis vezes, é isso aí. Tá legal. Então faz o seguinte, olha. Dê uma ligada, o orçamentista vai até você totalmente grátis. E quando o seu móvel estiver assim quase prontinho, você vai vir aqui na fábrica, né? Vai olhar, vai conferir se tá certo, se não tá, né? Se não tiver, você faz aqui o ajuste que precisar. Exatamente. Antes de levar pra casa da pessoa, é isso? É isso aí. De segunda a sexta? Das oito às dezoito horas. No sábado e domingo, das nove até às cinco da tarde, é a Pirinaicos aqui na rua. Doutor Nogueira Martins, 287. E como eu já falei, você não precisa vir até aqui não. Eles vão até você, tá? É só você ligar pro telefone? 5585-1445. Repete, Ordi. 5585-1445. Deixa eu fechar aqui. Pirinaicos, vem.